Oi, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, segundo, mais uma semana aqui, a gente juntinho, só lado a lado, eu e a Anderson aqui lado a lado, mas eu tô aqui por cima, a gente vai trocando, e mais uma semana com vocês. E hoje, teremos o quê? Um conteúdo novo, é pra gente passar essa semana. E qual será esse conteúdo novo? Você sabe, Anderson? Ah, Anderson sabe, porque Anderson estuda tudo antes da aula, a gente é muito dedicado. Então, vamos lá, abrimos o live pra gente apresentar essa semana maravilhosa pra vocês. E aí, vamos falar sobre os seres vivos. E o que é que nós vamos falar aí sobre esses seres vivos? Vamos começar hoje a nossa aula de número 39, dia 10 do mês 5, de 2021, que é o nosso mês de maio. Qual é a nossa aula de conhecimento de hoje? Linguagens, né? Pro Maria aí com vocês, e Anderson, e mais uma semana fantástica aí de conhecimento. A galerinha que vive reclamando aí, ah, eu não quero estudar. Gente, não percam essa semana, porque vai ser maravilhosa. Vocês não perdem por esperar, tá? Vamos lá, terceiro ano? Vocês estão prontos? Aí vocês respondem pra mim, tá, 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 tá? Tá, vamos lá? Nossa aula aqui, a prova vai começar falando com vocês sobre informação. Vocês sabiam que existem vários lugares, vários tipos de textos. Onde a gente pode encontrar informações, a gente pode encontrar um jornal, né, em uma revista, em um folheto, a gente pode encontrar o que é informação aonde? Em sites, a gente pode encontrar informações aqui no próprio YouTube, a gente pode encontrar informações em vários lugares, os livros, os livros de idade, os aqueles livros que vocês utilizavam, né, em salas de aula. Aqui, né, durante essas semanas que estamos juntinhos, a Pro trouxe informação de diversos tipos. Em vídeo, trouxe podcast. Quem sabe o que é um podcast? Que a gente, inclusive, ouviu aqui em uma das aulas, não é? Sobre a criação do universo. Olha quanta maneira bacana e diferente que a gente tem. Aí, a Pro trouxe aqui um exemplo, né, de uma reportagem que fala sobre educação ambiental para os pequenos. Que é uma reportagem, né, com ciência ecológica. E aí, traz o quê? Informações. E aí, trouxe um outro exemplo para vocês. De uma revista, né, que é a revista Nova Escola, um olhar crítico sobre o mundo. E aí, nessa revista aqui, também traz várias informações. E do ladinho aqui, a Pro trouxe o quê? Um site, né, que entenda a classificação dos seres vivos. O que é, para que serve, quais são os tipos. Então, são várias maneiras que a gente tem, várias formas, né, que aparecem de textos aí, para vocês adquirirem o quê? Conhecimento. Então, nem sempre, né, a informação, a pessoa está restrita ali, ó, parada, diminuindo. Informação está o nosso a volta o tempo inteiro. Na TV, no rádio, no jornal, na revista, no site, né, na nossa palma da mão. Porque, ó, o celular, o tempo inteiro, ele traz o quê? Informação. E quem não olha, não descobre a informaçãozinha ali no celular, ó, baixando a tela e pesquisando. O Google, por exemplo, é um grande site de pesquisa aí, que vocês podem olhar e pesquisar aqui. Porque a Pro fala, olha, vamos pesquisar. E agora, a Pro tem as perguntas para vocês, né? Eu disse que a Pro falou sobre pesquisar, sobre esses vários tipos de textos. O que é o ser vivo? Já a gente vai falar sobre essa semana aí, sobre os seres vivos. O que é o ser vivo? E agora, bom, se existe um ser vivo, vai existir um ser não vivo. O que é o ser vivo? É aquilo que tem vida. E o que é o ser não vivo? É aquilo que não possui vida. Então, a gente vai falar, durante essa semana aí, sobre várias características de seres vivos, não é isso? Inclusive, principalmente, sobre o homem, né? Que é o ser vivo, com inteligência, com várias habilidades que a gente vai tratar aí, durante essa semana. Então, pensaram aí, botaram a cabecinha para funcionar, para pensar. O que é o ser vivo, né? E o que é o ser não vivo? À minha volta, quais são os seres vivos que eu estou conseguindo visualizar? Quais são os seres não vivos que eu estou conseguindo visualizar? O que caracteriza, na verdade, o ser vivo e o que caracteriza o ser não vivo? Bom, os seres vivos e os seres não vivos compõem, compõem, desculpa, né? No geral, o quê? A natureza. Então, a nossa natureza, ela é composta de seres vivos e seres não vivos, certo? Assim, tudo aquilo, tudo que nos rodeia é denominado de seres, seja uma pedra ou um animal. E aí, ele traz aqui, eu trago dois exemplos para vocês. Uma pedra, ele é um ser vivo ou um ser não vivo? E um animal, por exemplo, um cachorrinho, ele é um ser vivo ou um ser não vivo? O que caracteriza essa ideia de ter vida? Né? Vamos lá. Ah, sim, aqui eu trouxe uma imagem, na verdade, que lembra bem o local que a maioria das pessoas aqui da zona rural vivem, que são as estradas de chão. E aí, nessa imagem, a gente consegue visualizar seres vivos e seres não vivos. Quais são eles? Diga aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo, na caixinha, tá? Nos comentários. Quais são os seres vivos que tem nessa imagem? Vamos lá? Ao invés de estarem reclamando, falando de jogos. Vamos escrever aqui agora sobre o conteúdo? Vamos lá, escrevam aqui rapidinho quais são os seres vivos, quais são os seres não vivos nessa imagem, tá? Vamos lá, vamos, 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 vamos. Enquanto isso, a gente está passando aqui. Bom, existem diferenças, né? Entre as características dos seres vivos e dos seres não vivos. O fator mais marcante é a vida. Para ele ser um ser vivo, ele precisa de vida. Enquanto uns tem, outros não. Então, a pró, ela tem vida, né? Anderson, ele tem vida. Você tem vida. Esse celular aqui, tem vida? Não. Então, ele é um ser não vivo. Essa máscara, tem vida? Não. Olha, apostar depois que a pró tem vida. E essa garrafa, ela tem vida? Não. Essa plantinha que está aí na mão dessa pessoa na imagem, ela tem vida? Tem. E aquela experiência que a gente fez com o sol? Lembra que a pró pediu para plantar uma sementinha? E ali? Ela fez o quê? Ela cresceu, ela nasceu e cresceu. Ela tem vida, gente. Olha que bacana. Lá atrás, a gente já fez uma experiência para mostrar a vida para vocês. Bom, os seres vivos, eles são organizados em níveis de classificação. São aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, desde os seres vivos, a maioria das vezes, eles falam. Nascem, crescem, se reproduzem e o que eles? Morrem. Certo? Vamos lá. Olha essa imagem aqui com vários seres vivos. Está vendo? Flores, borboletas, uma mãozinha. Uma mãozinha, meu Deus do céu. Minha cala e amiga. Não sou brinda. Não sou mulher suficiente para ver, não. Os seres vivos representam uma grande classe de elementos que acompanham a natureza. E que necessitam dos seres não vivos para viverem. Então, o ser vivo, ele precisa de quê? De seres não vivos também para sobreviver. E de seres vivos também, né? Como, por exemplo, a planta é um ser vivo. Lembra da plantinha que a gente fez lá? Na aula de... Na primeira semana? Pronto. Bom, a planta é um ser vivo do reino vegetal. Porque ela é uma planta, ela é um vegetal. E ela necessita de seres não vivos. Como quem? Como a água, como a temperatura, como o sol. Como o solo para se desenvolver. Então, tudo isso aí, a água, o solo, a luz, são seres não vivos. Mas, que a plantinha, que é um ser vivo, depende o quê? Depende deles para viver. É só a gente lembrar lá da plantinha. A prova várias vezes fala, olha, lembra de molhar a plantinha. Lembra de molhar a sementinha. Porque senão ela não vai conseguir sobreviver. Bom, os seres não vivos, né? São aqueles inanimados. Ou seja, não tem vida. Que não possuem vida, mas que também estão da natureza. Como o ar, a água, o solo e as pedras. Então, isso aqui são o quê? Seres não vivos. A pedra, ela nasce? Ela morre? Não, eu posso até quebrar a pedra, mas ela não nasce e não morre. O solo, ele nasce, ele morre? A gente pode ter um solo pobre, nutrientes. Mas, eu não posso dizer, matei o solo. Nasceu o solo? Não. Porque ele é um ser não vivo. Bom, existem, né? Ainda os objetos que são, como eu vou mostrar o celular, que são criados pelo homem. Que não são vivos. Isso como os carros, as roupas, os computadores, os brinquedos e vários outros. Bom, a água e as pedras são seres não vivos. Que eu já repeti, já falo aqui várias vezes. Traz na minha imagem alguns exemplos de seres não vivos. Que foram criados pelo homem. De uma bicicleta, um carro, um conjunto de mesa, um pneu. E são seres não vivos. Então, eu crio, mas eles não nascem, eles não morrem. Bom, veja o quanto que é interessante os seres vivos precisam de seres não vivos. A água não tem vida. Mas, ela é o que? Vida. Porque ela dá vida para outros seres. Porém, quem mora na água possui vida. Como os peixes e as coisas aquáticas. E que definem nessa água. Porque se a gente tira, o peixinho vai sobreviver sem água? Não. Aquela planta aquática, que é a planta que nasce na água. Ela vai sobreviver. Você tira ela da água? Também não. Então, são coisas que o que? Seres vivos que dependem desses seres do que? Não vivos. Bom, do mesmo modo, a terra, ela não possui vida. E quando ela fala de terra, estou falando aqui de terra. Não é o planeta Terra que a gente aprendeu aqui esses dias. A própria está falando do solo, meio da terra. Aquela que a gente pega, sabe que suja? Bom, mas as plantas, elas necessitam dela e da água para nascer e viver. O ar. Lembra dessa... Que a Pró já fez aqui várias vezes? Pronto. O ar também não possui vida. Mas os homens e animais precisam dele para sobreviver. E as plantas também. Bem como da água e da terra. Lembrem da aula que a Pró falou sobre, ó, litosfera, sobre hidrosfera, né? E da biosfera, pronto. Nessa aula, a Pró falou que o quê? Tudo isso aí juntinho fazia o quê? Com que a vida existisse. Com que os seres vivos, eles o quê? Existitam, né? Bom, vamos aqui a um videozinho, né? O que são seres vivos e seres não vivos. Tem que fazer esse vídeo mesmo. Olá, turminha. Tudo bem? Vocês sabiam que tudo que existe na natureza é chamado de seres? Mas existem os seres vivos e os seres não vivos. Vamos conhecer melhor esses seres? Os animais são seres vivos. Dentre eles, há os animais marinhos, que são aqueles que vivem principalmente ou exclusivamente no mar, como, por exemplo, o tubarão, os peixes, a lula. Há também os animais terrestres, que são aqueles animais que vivem na Terra, ou seja, nascem, crescem, se reproduzem e morrem no ambiente terrestre, como, por exemplo, o macaco, o leão, a girafa. Além desses, há os animais aéreos, que nascem na Terra, mas depois desenvolvem asas, bico e ossos pneumáticos, que são aqueles ossos cheios de furinhos, como, por exemplo, o tucano, o beija-flor, o ventivir. Além dos animais, as plantas também são seres vivos. Elas passam pelo processo de germinação, que obedece uma ordem. Primeiro, a semente é plantada na Terra, que cria raiz, surge o caule, nascem as folhas, as flores e os frutos. Vamos ver como funciona esse processo em um pé de feijão? Primeiro, a Stephanie colocou o feijão no algodão. O André Luiz colocou em um lugar arejado. Depois de alguns dias, surgiu o caule e nasceram as folhas, como é possível ver no pé de feijão da Maria Eduarda, e as folhas muito mais desenvolvidas no pé de feijão de Rebeca. E os seres humanos? Nós também somos seres vivos, não é mesmo? Nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Os seres humanos, os animais, as plantas, os fundos e bactérias, são seres vivos. Agora que você já conheceu os seres vivos, vamos conhecer os seres não vivos, que estão presentes na natureza, mas que não nascem, crescem, se reproduzem e morrem como seres vivos. Eles são, por exemplo, a água, a pedra, o ar e o vento. Além desses, há outros seres considerados seres não vivos, que são os objetos criados pelo homem. Então, a sua boneca, o carrinho, a cadeira, a mesa, o lápis, todos os objetos criados pelos homens são seres não vivos. Entenderam o que são seres vivos e seres não vivos? Espero que sim. Um beijinho. E aí, durante esse vídeo, na verdade, ele traz várias informações que a Pró, inclusive, já tinha passado para vocês, que eram sobre os seres vivos e os seres não vivos. E aí, ela traz imagens bem bacanas, que, na verdade, exemplifica, mostra, na verdade, tudo aquilo que a Pró trouxe aqui para vocês. Bom, a Pró é fazer uma dinâmica, uma atividade bem rápida aqui. Assinale com um X, né? A gente não vai assinar lá, porque ninguém vai riscar aí a TV e o meu celular agora. Aqueles que nascem e crescem, né? Que reproduzem e morrem. Que são o quê? Os seres vivos. O primeiro aí tem uma maçã. Vou perguntar para vocês. Ser vivo ou não vivo? Aí, você pode colocar aqui embaixo. É para responder aqui agora com a Pró, tá? É vivo ou não vivo? Do ladinho tem uma bicicleta. Essa bicicleta, vivo ou não vivo? E aí, rápido, rapidinho, aqui escrevendo, gente. Vamos lá, na minha aula, agora, rapidinho. Do lado tem uma florzinha. Essa florzinha, essa plantinha aí, é vivo ou não vivo? Do lado tem um limpeiro, um patinho, que pode ser uma bota, que, na verdade, o patinho é uma bota, com as rodinhas embaixo. Também várias pedras, tá? Graças a Deus, sobrevivi a todas elas. Mas, o patinho, uma botinha aí, ela é um ser vivo ou não vivo? Aí, embaixo, na linha de baixo, ali do meio, aí a gente tem o quê? Um porquinho. O porquinho, ele é um ser vivo ou não? Do lado, temos uma árvore. A árvore, vivo ou não vivo? E aí? Quem está conseguindo responder? Está conseguindo responder, Anderson? Não? Não está na A, sim. A bola, ser vivo ou não vivo? E o relógio? E aí? E essa? Parece um pincel, né? Mas um pataí pincel. Pronto, o pincel a gente usa para poder pintar na escola. É um ser vivo ou não vivo? E o pato? Tem a música, a Ana? Lá vem o pato, pega o pato, né? Quém, 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 pega o pato, pega o pato, vem, quém, 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 quém. E o pato? Ele é um ser vivo ou não vivo? a própria péssima com música. E a borboleta? É um ser vivo ou não vivo? E o óculos? É um ser vivo ou não vivo? Anderson, tire isso da sua mente. Nunca mais eu vou dançar essa música do pato aqui, tá? Por favor, apaga isso, né? Pega o pato, como é? A música? Pega o pato, corre o pato, quém, 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 quém. Gente, não. Vamos lá. Então, me digam aí o que são os seres vivos e os seres não vivos dentro dessa imagem, tá bom? E vamos aqui, né? Porque senão o Anderson chora, porque é a parte que ele mais gosta da aula, que ele pega uma outra propaganda. Isso, o Anderson roda. Lava o quê? Lava as mãos, lavar uma mão, lavar outra. Você vai fazer essa música pra gente aprender, Anderson. Vamos ensinar pra ele? Anderson vai fazer livros pra vocês. Antes eu vou fazer a tradução e agora vai só cantar, né? Porque, gente, por favor, alguém que eu canto bem com misericórdia, porque eu sou horrível. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. E façam o quê, Anderson? Usem álcool em gel, que antes já passou aí. Usem máscara, se cuidem, fiquem bem guardadinhos aí, tá? Para que, em breve, depois da nossa vacinação, estejamos todos juntinhos aí, ó. E podemos, enfim, dar aquele abraço forte e apertado. Um beijo aí pra todo mundo que assistiu a gente até agora, na segunda-feira aí. Um beijo no coração em vocês. E até a nossa próxima aula! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL